Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área, Rua 12. No final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone de desconto no ouvido, play. Vamos lá. Cid, Krauk, Alves, Johnny, Max Beovia, ele aguarda, Fábio Brasa, Nocivo Xomón, Batalha de Vida. E ó o brabo ali. 061 na cena, hein, mano? R de raciocínio, A de amor, B de prosperidade, isso é rap, sacou? Quando esse bandido virava MC no intuito de mudar de vida. Hoje o MC quer virar bandido pra ter o que dizer na batida. E a maioria que canta de crime nunca foi do crime na vida. Vocês ganham dinheiro, adeus dos outros ainda usam umas rimas batidas. Você quer ser O.D.? Larga esse pó, esse cãan, entendeu? Não tem nada mais O.D. que um diploma na periferia. Salve, Eduardo Tadeu. Salve pra você que tampa e estuda, já tá separado que é seu. Não cai no conto do crime e compensa. Quem caiu nessa tá preso ou morreu? Não cai no conto do homem que fala que se a mulher é pobre, elave as pernas. Não foi isso que minha mãe me ensinou, desculpa mamãe, falei merda Infelizmente viver na merda já é o conceito de ser brasileiro Tem quem esconde dinheiro no cu e quem toma no cu porque tá sem dinheiro E se falta dinheiro, falta escola, saúde e preparação E sobra o que? Raiva, ódio e arma na mão E você ter a cara de pau de dizer que armamento é a solução Brasil é um país de todos, todos carentes de educação Porra sim Mano do céu, olha como cresce esse som Mas a outra vida é mesmo assim Igual José do Egito até a família contra mim Entre a marca da promessa e a marca de Caim Três dias do fusão lotado da Itapemirim Sem diga esse feio, sem nada pra comer Eu me arranhei, uma missão sobreviver Filho, segue o plano A, quem não vai ter plano B Nós mora de favor na Tio, o resto a gente vê Você me entende? É mais que um pai ausente É a selva de pedra que tenta engolir a gente Buscando no futuro algo melhor do que o presente Sem nunca reclamar, sempre fui persistente Uma criança carente, depressão recorrente Mas sempre soube que os planos de Deus nós só entendemos lá na frente Então calma, calma, não desiste, espera um instante Não esquece que a vida é uma eterna roda gigante O pequeno de hoje, amanhã pode ser grande Quem me desmereceu, quer me chamar de arrogante Variado por uns, aplaudido por outros Colega de muitos, amigo de poucos Julgado por quem? Nunca viu o meu sufoco antes da aldeia Quem garante que esse é o caminho Quem me ama me conhece bem mais do que quem me odeia Pois bico é cara fechada, prende na minha quebrada Respeito na rua, bem mais do que quem se paga Usa mil graus de verdade, tudo pula na minha bala Porque sabe que eu subi sem falhar na caminhada Qual é o Alves aí? Qual é o Alves? Uou Uou Ui Esse é o rap, mano Esse é o rap, mano 061 na cena também, Alves é aqui do DF, mano Olha o Johnny Olha só pra chegar Olha nós aí de novo e mais o Rua, Rua 12 Fumando um cigarro, barrigudo ouvindo pose RJ segue tenso, aqui nada mudou Polícia segue matando o pobre trabalhador Um banho de bar pra trocar as energias Um gole de whisky em homenagem aos crias Que não estão mais com nós Mas se não fosse eles, talvez eu não estivesse aqui hoje em dia Porra sem neurose, eu já passei por várias Mas acredito que você também se é gente da gente Colecionamos cicatrizes que nos dias ruins nos fortificam Lembrando que somos sobreviventes Há décadas que tentam nos matar Mas há cada um o nosso que se vai nas 100 mais 5 no lugar Há décadas que tentam nos incriminar com antecedentes Que no futuro virão carta branca pra nos eliminar Vim pra fazer a diferença, pretos no topo A hora é agora, esse é o nosso momento Momento de lutar por mais movimentos negros E principalmente por mais negros em movimento O nocivo passou a visão do som Cada um tem um minuto pra ficar bom pra todo mundo Um minuto pra mim tá muito bom Cê tem que ver quantas bocas eu já calei em 45 segundos E aí Johnny, eu gosto do Johnny, mano Max Bell, velha guarda, velha guarda Laroiê meu pai abri os caminhos dessa arena A rua é minha área, eu sempre tô em cena Aprendendo o que a vida ensina, medindo sem trena Quem pensa diz que compensa, ao invés de vale a pena Das palmas de São Moisés, antiga Rua 2 As tretas com a Rua 10 vieram só depois Atento no meu convés, no foco não no close Juntei a 2 com a 10, tô voando na Rua 12 A zona de conflito ferve, onde o delito e a verve Divido em luz e sombra e bombas explodem em Kiev Também não sou coveiro, nem bode expiatório Mas nesse seu paradeiro, todo dia é um velório Criei bastante calo, foi pra não tomar calote O plano de quem tá no asfalto é cair no malote Sem mandar pôr a mão pro alto e sem passar trote Não peço cotação pra boy quando eu falo boicote Às vezes seus caminhos não se abrem porque Você fecha com quem? Não fecha com você Palavra é gasolina e meu rap é maçarico E pra ser épico tem que saber aonde é o pico Plum! É bonito das antigas, Max Bell, mano Olha a guarda, monstro, monstro Eu tava aqui no Rua 2, 10 horas depois Chamei Deus pra outro feat, mas só o diabo se dispôs Penso numa rima e ele completa Tenho a sensação que essa letra aqui, irmão, foi ele que compôs Pufala no capeta, pior que o capa preta É o mano que na presidência a gente pôs Segurando uma voz, você sabe bem quem são os bois Filhos do ódio que mataram um congolês chamado Mois Espancado até a morte a sangue frio Veio do Congo pra fugir da guerra civil Mas esqueceu que aqui no Brasil a guerra mata por ano uns 60 mil Os que assistiram sequer reagiram porque eles pensaram que era ladão E o preto apanhando fazia o perfil Puta que pariu! Eu vim do país da fome onde sua bala come Onde terrorista aqui não é Osama, é os homens Não adianta falar que a favela venceu e cantar da roupa que consome Você não vai ser visto como um playboy só porque se comprou com a rodovia E a força não é pros MC's Essa diz eu fiz com amor No país onde desfilador E a rima é o desfribilador Te resgatar que nem Samu E te salvar com essa música Contra esse espírito da política Que quer nos pulverizar Pó-pó-palvorar, fogorar Enquanto eu tô com o Mike eu sei que o sol virá Pode orar, mas não adianta esperar o futuro da mãe de Ná Quantos moleques sem pai quem salva são as mães de lá E quantos gritam, mãos ao alto Mas é como entrar numa luta contra o Tyson A maioria não passa do terceiro assalto Em busca de inclusão O que resta é entrar pro crime Eu virar cristão Já que nos dois cê vai ser batizado E chamado de irmão Ah, do braço Meu Deus do céu Sem palavras pro braço, mano Só palmas Pode orar o cinto E nem reza de padre Vai salvar teu rap podre O brabo em cima do beat batendo mais que Jean Claude Se quer um feat comigo anota o QR Code Com meus filhos correndo, muito mais que maratona O que define o homem não é só testosterona Se vim bater de frente no Mike tu beija a lona Estico minha carreira muito mais que o Maradona Eu sou retratador, por isso não te agracia Clássico rimador, estilo Luiz Teno Garcia A vida tem o preço, a morte não negocia Não rimo pra matar, é pra salvar o leão por dia Cada trabalhador que derrama suor na trilha Corre de sol a sol pra manter sua família Herói brasileiro no batente operário Não é santo, mas faz milagre com salário No crime vários morrem cedo e volte o parque Na rua o pai luta pra tirar o filho do craque Bebendo mais que o Zeca, chapando no Prozac Tua rima é só mentira igual novela do Projac Na bala do mandraque se matando na balinha Enquanto sua coroa segura a casa sozinha Mulher que trabalha todo dia como faxineira Enfrentando a dificuldade do mundo sendo mais solteira Quem encontrou a lágrima na bala perdida Colarinho de camara e a escola sem comida Um dilúvio em Pedrópolis e bonita a ferida Jesus olha meu povo, gente sem voz e sofrida Coliseu faz kamikaze, sociedade suicida Vocês querem ver sangue e eu a cura pra ferida Mais difícil que achar o melhor MC na batida É vencer a batalha da vida Tá aí, Rua 12 Tá postado aqui no canal do Nocivo Shomon, né mano? Batalha da vida Sid, Krauk, Alves, Johnny, Max Beo, Fábio Brasa e Nocivo Shomon Então tá aí, rapaziada Chegamos ao Rua 12, né mano? Esse projeto aí do Nocivo foda na cena do Rap Nacional, né mano? Um dos projetos aí que eu mais gosto na cena do Rap Nacional, né mano? E esse projeto Rua do Nocivo, ele tem algumas características aí que são bem claras em todos, né? Em todas as edições do Rua Primeiro, né? É aquele lance ali do Rap voz de quem não tem voz, né? O Rap voz da periferia, o Rap protesto, né mano? Essa é uma das características do projeto Rua A gente também observa que o projeto Rua sempre traz MCs não só de um estado, né? Por exemplo, aqui tem... Aqui do DF, nós temos o Sid e o Alves, né? Depois tem o Krauk, eu acho que o Krauk é de SP, né? Krauk, o Max Beo e o Brasa, o Nocivo, essa rapaziada aí já é de SP Mas nós também temos o Johnny do Rio de Janeiro Então aqui nós temos três estados Distrito Federal, SP e Rio, né? Se eu não me engano Então eu acho isso muito legal também Porque o Rap é nacional O Rap não é estadual O Rap tem uma representatividade muito grande em vários estados do Brasil Não é só São Paulo, Rio, Brasília, BH, não No Nordeste, por exemplo, é muito forte No Sul, né? No Centro-Oeste, Goiás também, Mato Grosso, enfim, mano O Rap é nacional, não é estadual E o Nocivo tenta mostrar isso pra nós também no Projeto Rua E uma outra característica que o Nocivo deixa bem clara no Projeto Rua É de trazer gerações do Rap nacional Ele sempre tá trazendo alguém das antigas no Projeto Rua Alguém que fez história no Rap nacional, né? Alguém que deu a cara tapa lá atrás E se não fosse por eles lá atrás Talvez hoje o Rap nacional não tinha a força que tem E o Nocivo tem essa preocupação De sempre trazer a rapaziada das antigas em um Projeto Rua, né? No caso aqui hoje ele trouxe o Max Beo, mano Max Beo é velha guarda do Rap nacional Max Beo, mano, eu acho que faz parte da primeira geração de MC que eu vi fazendo batalhas de rima Max Beo, Slim Rimografia e tantos outros, entendeu? Eu acho que ele faz parte da primeira geração que eu vi batalhando, mano Isso há 20 anos atrás, por aí, né? E fora os sons do Max Beo, muito bravo também Ele também tem uma representatividade muito grande na cena do Rap Apresentou por muito tempo o Manos e Minas Um programa lá na TV Cultura Enfim, mano, Max Beo é foda, né? Improvisação ali também É um dos mais bravos na cena do Rap Eu acho muito legal valorizar a rapaziada das antigas E o rap nacional vive, né, mano? Graças a Deus, né, mano? O rap de mensagem, o rap de ideia, né? O rap de protesto É até estranho falar rap de mensagem, mano Porque quando eu comecei a ouvir rap Todo rap era assim Todo rap tinha mensagem, né? Tá aí, né, mano? Cid brabo demais, mano Cid começou ali com o pé na porta, mano Eu gosto muito do Cid, mano Que visão, né? Que visão de mundo Que visão política tem o Cid, mano Eu acho ele brabo demais Gostei da forma que o Krauk também Veio abordando esse lance da Batalha da Vida Gostei muito do Alves Menino brabo Aqui do DF também Johnny, mano Eu sou fã do Johnny O Johnny muito despojado Muito brincalhão ali Tirando onda Mas, mano Quando é pra falar certo, mano Quando é pra dar porrada no sistema O Johnny também não alivia, né? Max Beo, já falei dele Fábio Brasa Mano Eu não tenho nem o que falar do Fábio Brasa, mano Um dos mais monstros na cena do rap Na atualidade também, né, mano? Que ideia Que visão Que inteligência Tem o Brasa, né, mano? Você tá louco? Nesse som aqui ele destruiu E o Nocivo fechou o som aqui com chave de ouro, né, mano? Sempre papo reto Sempre ideia reta, né, mano? As mensagens que o Nocivo traz na música dele São mensagens sempre alta e clara, mano Que dá pra todo mundo entender Eu achei foda, né, mano? Então tá aí, rapaziada E eu já falei demais Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis Rapaziada, deixa eu mudar um pouquinho aqui de assunto Só pra mim dar uma ideia pra vocês, mano Eu conheci uma plataforma de jogos online Chamada Betfair Isso mesmo, mano E lá eu tô fazendo uma graninha extra E dá pra você fazer uma graninha extra também E você pode até falar Pô, Julião, eu tô sem grana, mano Eu não tenho dinheiro pra ficar fazendo investimento, né? Numa plataforma de jogos online Mano, na Betfair Você não precisa de muita grana Pra começar o seu investimento Não, mano, com 20 reais 20 reais você já começa a fazer investimento lá na Betfair Beleza? 20 reais E detalhe, se você fazer uma recarga de 100 reais Acima de 100 reais Você já ganha 50% de bônus Então, rapaziada Baixe agora mesmo o Betfair, mano É o primeiro link na descrição Lembrando que se você fazer o primeiro depósito Acima de 100 reais Você vai ganhar 50% de bônus Indicando amigo Você também ganha E lembrando também Que você pode sacar rapidamente Em poucos minutos O seu dinheiro Através do Pix Beleza? Betfair, primeiro link da descrição E aí 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 E aí